Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Então, gente, no vídeo de Halloween de hoje Porque é um vídeo de Halloween diferente Eu não tenho aquela introdução, aquela produçãozinha que eu gosto Mas calma que ainda vai ter mais vídeos, tá? Só que de hoje eu quis fazer um pouco mais, assim, de boas Porque eu quis imitar, assim, de boas entre aspas, né gente? De boas na edição, porque na produção vai ser bem tenso Resolvi tentar copiar e imitar a maquiagem da NYX Tutorials Ela postou tem pouquíssimos dias E eu vi a maquiagem, eu fiquei simplesmente louca, gente Ela arrasa em tudo E essa é uma maquiagem super diferente, vocês sabem Eu gosto de me desafiar E com isso eu tô desafiando vocês juntos também Então não esquece de clicar no gostei aqui embaixo do vídeo Pra gente botar a meta Essa maquiagem que ela fez foi inspiração Pelo que eu entendi, tá gente? Porque meu inglês não é aquela coisa Mas pelo que ela explicou, ela se inspirou na foto do álbum do Shawn Mendes Essa daqui Mas enfim, vai lá ver o vídeo dela se você não viu E aí eu achei mais interessante ainda a proposta Tipo, não a proposta, mas o intuito que ela fez dessa maquiagem, sabe? O que que inspirou ela? Que foi essa foto Todo esse conceito de máscara, de ilusão ótica Que foi o que ela citou no vídeo E é bom até pra gente refletir Porque essa imagem do Shawn Mendes tem, tipo, a máscara E o que a gente é por dentro, sabe assim? Enfim, vai lá assistir o vídeo dela pra entender melhor do que eu tô falando E já deixa seu comentário aqui embaixo agora Dizendo se você acha que eu vou conseguir ou não Bora Então, gente, a maquiagem Pra vocês verem melhor É essa daqui Caso você não tenha visto ainda E eu tô olhando aqui no celular, ó No Instagram dela E aí ela fez essa maquiagem assim Como se estivesse mesmo segurando essa máscara no rosto E aí eu vou começar fazendo o quê? Igual a Niki, nossa amiga Ela pegou, tipo, um lábio Não sei, o delineador Mas eu vou pegar esse lábio aí labial Seria melhor o marrom Mas eu tinha isso aí na minha frente Peguei esse E aí eu tô fazendo um molde Que vai ser a máscara Pra eu saber até onde eu tenho que ir com a base E tudo mais Falando em base É ela que eu vou usar agora Assim, vou começar com base Pra mim é um pouco estranho Já tô desacostumada Eu já ia aplicar a base diretamente no rosto Mas a Niki não fez assim Ela colocou ali um pouquinho na mão Também achei melhor Porque aí eu vou dosando Pra não sobrar muita base Eu espalhei em toda essa parte aí da máscara, tá? Não ultrapassei a linha Até aí tudo ok, né? Sem mistério Essa base da Tracta é de alta cobertura Então olha só Já dá aquela diferença Em seguida ela passou corretivo Por isso, né? Fazendo a mesma coisa Eu peguei esse da Tracta também Em seguida espalhei o cabelo e blender Agora o que? Pó, gente Eu nunca passo pó antes de fazer a sombra pra mim Dá uma agonia Por isso essa minha cara aí Mas vou usar esse pó da Zanf Eu vou usar a esponjinha Pra passar ele na olheira E também no resto do rosto O resto do rosto não, né? Nessa parte aí da máscara E agora assim Finalmente sobrancelha Aí eu tentei fazer bem marcadinho Porque eu acho que ela disse isso no vídeo Se eu não me engano, né? Pra ficar bem exagerada Porque é uma máscara e tal Se ela não falou isso, gente, relevo E aí na hora de contornar Ela contorna só embaixo Então em cima eu tentei deixar bem certinho Porque vocês sabem que eu contorno em cima e embaixo, né? Mas tudo bem Eu achei que ficou ótimo Aí eu usou um primer Mas como eu não tenho primer de sombra Eu peguei esse corretivo da NYX Que eu sempre uso Apliquei com a Beauty Blender E aí mais uma vez, né, gente? Paleta da NYX Eu vou usar esse tom de azul Mas é a única paleta que eu tenho Que as cores são parecidas com o que ela vai usar Tá, e aí eu fui e usei esse verde água Aí eu vi que ela aplicou só mais ali no cantinho externo Depois a sombra ficou bem pigmentado Com esse pincelzinho de esfumar E em seguida Ela veio com outro tom de verde água Que era um pouco mais claro Pra fazer a transição do esfumado Só que eu não tenho Então eu misturei o verde água com o amarelo E eu achei até que deu certo Aí eu passei mais ali no côncavo No final da sombra Pra fazer aquele esfumado E aí com o amarelo Ela foi e passou ali no canto interno do olho Mais ali na parte do côncavo, sabe? Bem no interno mesmo E meio que por cima dele Ela passou uma sombra laranja maravilhosa Que eu não tenho Aí eu fui usar esse daí da Sephora Que não fez muita diferença Porque ela não é uma laranja tão forte Quanto que ela usou A próxima sombra é a sombra rosa Que ela aplicou no meio das duas sombras E ela foi esfumando também com as sombras E eu meio que tava achando Que tava dando errado E tava mesmo Tava meio estranho Mas como ela vai fazer um cut crease Eu tava ali na esperança Falando nisso Eu vi que o olho dela no canto interno Tava bem azul escuro Eu não vi ela passando essa sombra Mas não sei se eu perdi Mas eu fui e peguei uma sombra azul Pra tentar fazer igual ela Uma sombra mais escura Aí passei ali no cantinho externo Mas começou meio que tá errado Aí eu parei por ele mesmo Pra não fazer mais besteira E fui logo pro cut crease Que é um cut crease aberto E pra esse eu usei corretivo E pincel chanfrado E o negócio foi melhorando Tipo aquele buraco que tava ali No canto externo Já não tá mais Deu uma melhorada boa Assim Não que tenha ficado parecido com o dela Que realmente as cores não ficou Mas tamo aí E aí a queridinha aqui Maravilhosa Lembrou que tinha uma sombra laranja Que era um pouco mais forte Que a outra que eu tinha usado Que é dessa paleta aí Que eu comprei na Primark Mas daí já era né Mouros Já era Bom com esse batom Que é quase um neon Um salmão Um rosa meio laranja Vou fazer um delineado Que ela fez ali Seguindo o cut crease Só no côncavo Eu acho que ela usou um delineador Pra isso Só que eu não tinha colorido Aí eu usei esse batom aí mesmo Com o pincel de delineador Só que nesse delineado Ela tinha feito o que? No começo amarelo E no final Esse rosa meio salmão Também não tinha nada Que fosse amarelo A não ser sombra Então eu peguei sombra E passei por cima Desse delineado aí Desse batom que eu fiz Tá meio confuso Não vai ficar mais ainda Por quê? Porque eu passei o pó compacto Na parte do corretivo Porque eu não tinha visto Gente Eu pulei a parte Que ela tinha passado Uma sombra cintilante E depois eu vi E vou consertar, tá? Calma Daí eu fui pro delineador Primeiro ela fez só ali No cantinho externo Puxou um gatinho E aí nessa hora Foi quando eu me toquei Que tinha uma sombra Cintilante na pálpebra móvel Eu passei essa sombra aí Da Belle Angel Eu achei um pouco parecida Esfumada nos cílios inferiores Ela fez a transição ali Do rosa no canto externo E no canto externo O amarelo Ali no cantinho interno Do olho também No cantinho da lágrima Ela passou o delineado Esse jeito aí Ai meu Deus Tô cansada Ela veio com o delineador líquido Não Delineador branco É líquido Mas é branco E passou nessa área aí Do cantinho da lágrima A Niki é maravilhosa Cheia de detalhes Daí ela foi Ela saiu Voltou com o que? Com cílios Que nem eu fiz Só que ela voltou com cílios Postiços E estraça aí na cara Só que daí eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz Pra colar Eu peguei esse negócio aí Que você compra em papelaria Eu peguei só os pratas E colei com cola de cílios Muito fácil Você pode usar uma pinça Pra te auxiliar nisso Aí colei nos mesmos lugares Que ela tinha feito Próximo passo é o bronzer Ela contornou ali na bochecha Nariz Testo E também iluminador Aí no caso Iluminei quase a cara inteira Batom Eu achei que o meu Ficou super distante do dela Mas tudo bem Eu usei esse da Belly Angel E no centro dele Como ela tinha feito um degradê Eu usei esse outro Que isso não me engano O nome dele é Letícia Da linha Bruna Tavares E aí com o lencinho Demaquilante Ela foi e deu uma consertada Aí nas bordas da máscara Pra caso tenha Entrapassado e tal E agora é só fazer A sombra da máscara Que não tem muito mistério Eu peguei primeiro Essa sombra marrom clara Com esse pincel pequeno De esfumar E fui passando em toda a borda Deixei bem esfumado Pra dar esse negócio De profundidade, né Que a máscara tá saindo Do rosto E em seguida Eu vim com uma sombra Marrom um pouco mais escura E fiz basicamente A mesma coisa Só que sem deixar Tão esfumado Então eu concentrei Ela um pouco mais Aí eu vi também Que pra suavizar a esfumada Ela voltou com o pó compacto Eu acho Deu uma esfumada Assim nas bordas, sabe Pra suavizar mesmo Pra dar esse efeito Aí de iluminação De sei lá Pra mim ficou Um efeito de plástico, sabe Ela veio com um delineador Líquido branco Fez uns traços Específicos assim No rosto Ali na teste Na lateral do rosto No nariz, na boca No olho também Ali no centro Só que daí Ela decidiu Vim com uma pasta branca Eu usei o clão da NYX Pra ficar um pouco mais Em evidência nessa iluminação Então os pontos Que eu tinha passado Delineador branco Eu fui deixando Um pouco mais claro Daí dei uma esfumada Como se fosse a luz Mesmo refletindo E ficou mais ainda Com esse efeito de 3D E aí como é Halloween Pra ficar um pouco dramático Eu vim com a sombra marrom Passei um pouquinho Ali na olheira, sabe Pra ficar com Mais esse contraste mesmo Um rosto maravilhoso Gente, confesso que as sombras Eu achei que ficou um pouco distante Um pouco muito Não consegui deixar tão colorida Principalmente o azul Mas vida que segue, né gente Eu amei fazer Me diz aqui nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintal